Uhul! Uhul! Eu tô com muito melodi. Uhul! Uhul! A ambulância chegou! Três, dois, um… O vídeo é nosso! Nossa, a gente comete com a gente! Que chato! Ele simplesmente descartou. Gente, não dá mais, sabe? Não dá mais. Agora vamos fazer sério? É nosso! Exatamente. Isso entra antes, é porque vocês fazem o U, a gente faz aquela vinhetinha do começo. Tá, eu entendi o que ele quis dizer. A gente fez uma versão personalizada dela, pra um vídeo ser diferente. Um vídeo ser diferente. Não, vai, vamos. Eu entendi o que ele quis dizer, tá ligado? Eu não entendi. Eu me recuso a fazer. Ele vai colocar isso antes da vinheta. Mas qual é que foi o nome da vinheta? Por isso que eu não vou falar nada, né. Aí tá fazendo pipiriripipi, é a mesma coisa. Uhul! A ambulância besta! Se eu fosse o que deixava vocês desanimados, pra fingir que só eu trabalho. Mas pode deixar o acreditado mesmo. Pode? Como eu já tá acostumado. Vindo da gente, eu já tô acostumado. Ninguém se surpreende. Pode deixar assim. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, gente! Essa ambulância tá precisando de revisão. Tá. Tá meio capenga. Nossa, a ambulância tá muito velha já. Hoje a gente tem um negócio muito legal aqui. E eu vou chamar a Cia aqui na câmera pra explicar. Pode vir, Cia. Tá, tô indo sim, tá bom. Pode esperar. Eu nem sei. Mana, o que que tem aí pra gente fazer hoje, que é muito legal? Hoje é um desafio inédito real oficial. É por isso que eu nem queria uma introdução boa. Que era pra mostrar o desafio. Real oficial bonito. Como o programa deve ser. Real oficial. A gente vai entrar no governo? A gente vai entrar no governo? É assim, funciona assim. Uma pessoa canta uma música. Tá. Aí, enquanto a pessoa tá cantando, se você souber uma outra música com alguma palavra da música que a pessoa tava cantando, você canta. Tá. Você quer que rouba a música pra você. Isso, aí você rouba. E aí, quando você faz esse roubo, você ganha um ponto. E aí, se você cantar uma música que ninguém mais souber nenhuma outra música, a partir de alguma palavra, aí essa pessoa ganha um ponto extra. Tá. Entendi. Gente, a gente já sabe aqui qual é o histórico. Eu já perco. Eu pedi rezas. Eu pedi uma prece, uma oração, uma novena. Vamos ver se deu certo, gente. Acho que esse momento é seu. Eu também tô achando, amiga. Chegou a sua hora. Vocês então parem de acertar. Deixa esse momento você ver. Em um ano de canal, é a primeira vez que ela vai vencer. Nossa. Assim? É brincadeira. Ela já venceu outra. Eu venci no dia que a gente se uniu. Aaaaaah! Vamos começar! Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária… Não tem nenhuma... É. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre e o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce… Desce, mas desce mais um pouquinho, desce mais desce devagarinho, desce mais desce mais um pouquinho, desce mais desce devagarinho, desce mais desce mais um pouquinho, desce mais desce devagarinho… Um looping das outras línguas. Hahahaha. Verdade, tem que continuar a música, aham. Desce, mas desce mais um pouquinho, ela gozou no rala rala e no embalo dos céus, ela só fez aí rala rala, ela gostou do rala rala viu a boca da garrafa, não aguentou e foi rala assim, vai ralando na boquinha da garrafa. É a boca da garrafa, desce da boquinha da garrafa, é a boca da garrafa, desce mais, desce mais um pouquinho, desce mais, desce devagar, e... Ok, ponto pra Maíra. Uh, girl! Não existe música que o Kupo fala, garrafa. Ela ganhou dois, porque ela roubou e... é dela, que deve ser dela. Não, gente, eu não vou cantar a vitória porque tá difícil. Tudo que eu cantei vitória antes que aconteceu, eu me lasquei. Vou manter a humildade. Ei, irmãos, vamos seguir com fé, tudo que ensinou. Tudo, 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 é teu, é só querer, você quer? E com um sorriso é fácil de ver, é muito importante, bastante gargalhadas. Caraca, caraca e chá! Não te dói mais nada? Eu ganhei um ponto e ganhei dois pontos. Eu errei, eu errei não, não consegui pensar, fiquei brincando, hein. Tentando lembrar a coreografia. Tiquetitas. Tiquetitas. É mais importante performar, menina. Bem, bem. Dei meu tiro certo. Ah, não, essa eu não quero cantar, não. Eu vou cantar outra. Amor... Eu já avisei que... Esqueci o nome. Esqueci a música. Calma! Eu vou cantar outra, eu vou cantar outra. Esqueci o nome. Seu amor me pegou. Esqueci a música. Hoje é hoje. Hoje eu tenho uma proposta. Hoje vai ser uma festa. Vou pro Paraná, muito doce pra você. É o seu aniversário. Vamos festejar e os amigos receber. Tem felicidade e amor no coração. Que a nossa vida é de doce e de emoção. Bate, bate, forte. Bate forte o tambor. Eu quero tiqui, 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 tá. Bate forte o tambor. Eu quero tiqui, 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 tá. É nessa dança que meu boi balança. E o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança. E o povo de fora vem para brincar. As barrancas de terra caídas. Faz valer o nosso rio mar. As barrancas de terra caídas. Ninguém sabe se tem uma palavra nenhuma. Menino do rio. Tem rio mar. Menino do rio. Tem rio mar? Tem rio mar. Calor que provoca arrepio. Faça essa parte. Nino, 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 nino. Ela roubou e não consegue. Mas vai ganhar pouco essa. É, tem que roubar e conseguir. A gente vai tentando. Agora eu vou ficar tentando. Rio, quarenta graus. Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio, quarenta graus. Ela já é outra. Eu substitui meu rio. Ela continuou pegando meu rio. Ah, pode falar. Sim, entendi. Pode continuar tentando. Rio, quarenta graus. Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. E aí? E aí? E aí? Eu sou bem muda de papai. Não lembro a música, gente. Eu tinha 5, 7 anos. Não sabe a música. Como que a gente vai continuar? Ai, cacete. Tá errado. Tchananinaninaná. Errou. Errou. Cheguei. Cheguei. Cheguei chegando o bagunção da zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Avisá-la, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando o bagunção da zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Pode falar, pode chegar. Dia sim, dia não. Que música é essa? Eu não sei essa parte. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão. É, eu não sei cantar essa música mesmo. Tipo, eu só roubei. Se quiser jogar, vem, vai ter que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Ou não, ou não, ou não. Se quiser jogar, vem, vai ter que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Ou não, ou não, ou não. Ou não, tchau. João não, mamãe. João não, mamãe. João não, mamãe. João não, mamãe. Olha isso. Tchauzinho não, mamãe. Olha essa música. João não. se você não vem eu vou botar a pressão eu não sou mulher de atura pressão cara se prepara que eu vou jogar bem na sua cara bem na sua cara eu vou rebolar bem na sua cara cheguei tô preparada para atacar eu vou ficar na sua cara vou jogar se quiser jogar é igual não não é o mesmo louco Passei a divisão Esparramei, peguei sua opinião Um, dois, pisei Se der palpitação, não dá nada, conta até três Negrita dela, raia, gala, que samba no day Se quiser, menina, gente, a gente aguenta Vira muito bem quando você tenta Quanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Depois que a noite vira Mas tem que se misturar Sem bater de frente, periga cair Pra tombar, tom bem Eu quero dançar, eu quero cantar outra música, não Eu gostei dessa Bem, bem Bem, bem, bem Bem, eu tiro sempre em você Isso aqui não vai acontecer Deixa eu querer assim, eu tinha a cozinhar Pra chegar, então vem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se eu não passei lá Demora E pra te dominar Vira a tua cabeça Virou a tua cabeça e o coração Feito bola de sabão Me venturou você Virou a minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Não, não tem nada com o coração, gente Pelo amor de Deus Não lembro Não lembro Virou a minha cabeça Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, tum, bate coração E eu não sei a mais a letra dela Oi, tum, tum Esse tu, não, não tem Eu ia falar Esse turo tatuador Não tem, mano Não conta É, vira a minha cabeça Só quem consegue sentir Essa magia Transforma qualquer lugar Em alegria E quando você pula Pula até soar E não se cansa É pura adrenalina no ar Vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos Era uma vez Um goiadinho no meio do nada Com sabor de chocolate Choc, 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 chocolate Choc, 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 é de chocolate Chocolate Eu só quero chocolate Eu não sei o recente dele Não adianta vir com guaraná Pra mim é chocolate O que eu quero beber É o que eu tô continuando, só um Aí, guaraná Pipoca na panela Começa a arrebentar Pipoca, colchão Ai, tem uma checa com pipoca Mas não lembro o que é Pipoca e guaraná Que programa legal Só eu e você Que sede que dá Que tal? Quero ver pipoca rolar Quero te dar 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 Que ele tem Depois que eu bejei Ele não 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 valeu eu quero parte 2 também querem só pra ficar feliz só pra ela cantar sozinha eu me diverti muito um pouquinho eu vou começar uma música então vai lá a luta aí a luta a bíblia do chá e tudo que é perfeito a gente pega pelo braço joga lá no meio mete cima mete baixo tudo que é perfeito a gente pega pelo braço joga lá no meio mete cima e de baixo depois de nove meses você vê o resultado depois de nove meses você vê o resultado depois de nove meses você vê o resultado segura a gente não tem mais ok é essa é um ponto extra no meu sonho eu já vivi um lindo O conto infantil Tudo era magia Era o mundo fora do meu E ao levantar esse som Você está com pressa? Sim, no cavalo de fogo Foi quando correndo eu vi O cavalo de fogo ali Ui, renovou, ui Que tocou o meu coração Quando me disse então Que um dia rai Coração Sangue se apaixonou Por alguém que nunca te amou Por alguém que nunca soube amar Eu só sei essa parte Eu não sei mais nada dessa música, gente Vem meu amor Me tirar da solidão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem para o odo Vem dançar no pelô Vem meu amor chegar pra cá me dar a mão Tira a camisa Tira a camisa Levanta a danzinha e começa a girar Tira a camisa Tira a danzinha e começa a rodar Tira a camisa Eu só sei música podre Eu só sei isso Tira a camisa Jogue pro alto e começa a rodar Jogue pro alto Jogue pro alto Bate na palma da mão Nada mal Curtir o terra Samba não é nada mal Que legal É só entrar no filme e liberar Libera geral Libera geral Então libera Libera geral Então libera Então libera Libera toda a sua energia Libera Não, você tem que saber pra ajudar a gente também Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Se você quiser amor eu vou te dar um bom Por você Eu andaria Ah, já roubou a música Eu não sei que lá Os filhos do metrô Eu iria a pé do rio ao Salvador Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria E que tudo mais vá pro inferno Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Quer saber? Ai, eu amo Quer saber? O que? Eu sei E que tudo mais vá pro inferno Quer saber? Ah não, é quer Olha Eu acho melhor acabar, gente Não, eu não posso É que free Não, não, não É quer saber Tá certo Errei Ah não, não, não Tá certo E que tudo mais vai pro inferno Aí eu falo Quer saber Ah não, é a mesma Não tem que tentar Eu também não Não sei por que eu cantei essa música Eu tô tentando achar no meu inconsciente Eu ia cantar Eu não canto também agora Eu não lembro Eu acho que eu ia falar uma coisa errada Não, inferno É inverno Eu ia falar Primavera, calma, Rihanna Não, mas tem inverno Ah, mas eu não sei chegar no inverno Ai, acha aí, amigo Vamos continuar a tração legal Eu não sei chegar Eu não sei chegar Inverno, chega Inverno, chega Tu está junto a ti Resultado final Ah, já perdi, eu sei Edu, cinco pontos Olha Nossa, de onde que sai esses cinco pontos Que eu não vi Fih, 14 pontos Caralho Maíra 15 pontos Eeeeeee Ai, eu acredito, gente As preces deram certo As orações deram certo Obrigada por orarem por mim Continuem assim pra todo jogo Acenderam velas, né Pra você e tudo mais Muito obrigada Gente, olha Foi incrível, eu gostei Não, foi maravilhoso Eu quero toda semana Vai ter um vídeo desse Nossa Acho que louca É suado, nota Eu também, eu amei Ai, a gente performou, né A gente estava com calor, né Eu só fui assistente de palco Eu só dancei Não, você foi ótimo Você foi bem Você foi bem Você foi bem Cinco contra quinze, ponto Eu fui péssima Amigo Mas você ganha tudo Acertou os mais difíceis É verdade Você parece, que mentira Nem lembro Gente, arroba filhos da grávida Instagram, Twitter Segue a gente Se inscreve no nosso canal Dá o like Aquela coisa toda Que vocês já sabem Deixa aqui nos comentários Algum outro desafio Que você acha que vai ser legal Inclusive, teve um desafio Que deixaram aqui Muito legal Que chama Born This Way É o oposto da Sônia Abrão A gente tem que falar Os nascimentos Olha essa hora Eu vou até botar o print Da pessoa aqui Desafio Born This Way Vamos fazer A gente pode fazer um dia Só pegando desafios Que as pessoas É verdade Um dia Esse é o dia Que a gente vai escolher O desafio que a Gui mandou Uma vez por mês A gente põe um desafio De uma pessoa Vamos Poderia ser Ela poupar o Gui E a gente vê se funciona Ou não É verdade Porque pode dar errado Também Às vezes dá errado É a vida, né, gente A vida é assim E aí A gente vai ficando Eu nasci assim Eu cresci assim Gabriela A vida grávida E eu Tchau, gente Tchau Tchau, tchau, tchau Eu vou viajar Tchau, tchau, tchau Eu vou viajar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau